Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o 36 e dividir por 2, pedindo ou lembrando com a criança, sempre que o dividendo aqui tem dois algarismos, então, o quociente vai ter, no máximo, dois algarismos também. Então, a gente coloca aqui dezenas e a unidade. Assim, ela vai estar trabalhando bem o nosso sistema de numeração decimal, tudo bem? Bom, e agora também ela precisa fazer sozinha essa distribuição. Então, ela tem três dezenas e seis unidades. Então, dois, quatro, vou colocar aqui, seis unidades. Esse é o total, é o número que a gente vai trabalhar agora, tudo bem? Então, observe que temos três dezenas, e é isso que ela vai fazer inicialmente, três dezenas para dividir para duas pessoas. Então, ela tem aqui três dezenas, ela vai colocar uma dezena para a primeira, uma dezena para a segunda e vai sobrar uma dezena. Então, aqui ela vai perceber que ficaram aí, ou ficou, uma dezena para cada pessoa, certo? E ainda, quantas dezenas foram distribuídas no total? Ela vai perceber que duas dezenas foram distribuídas, sempre trabalhando dessa forma. Esse número aqui é exatamente a quantidade que foi distribuída. Duas dezenas. Três menos dois é igual a um. Ela vai perceber que é exatamente essa dezena que sobrou na conta, tá bom? Então, ela tem uma dezena, ela precisa descer com essas seis unidades para completar. Então, ela tem uma dezena com seis unidades para ainda serem distribuídas. Só que ela vai perceber que essa dezena vai precisar ser substituída por dez unidades. Então, temos aqui dois, quatro, seis, oito, dez. Dessa forma, ela vai conseguir distribuir de forma igualitária essa quantidade aqui. Então, ela vai ter dois, quatro, dois, quatro agora para cada uma, seis para cada uma, oito para cada uma. Então, ela vai ter oito unidades para cada pessoa. Então, ela vai colocar aqui oito unidades para cada pessoa. O quociente representa exatamente a quantidade que cada pessoa ficou. Com o tempo, ela vai perceber isso, tá? E quantas unidades foram distribuídas no total? As unidades. Então, foram distribuídas aí dezesseis unidades. Subtraindo aqui, ela vai perceber que não sobrou nada. E exatamente, não sobrou nada para ser distribuído igualmente agora. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi uma divisão que é um pouco mais complexa que a anterior, tá? Porque ela precisou trabalhar com essa ideia de sobrar alguma coisa e juntar com o que ainda tem no nosso dividendo. Tudo bem? Vamos agora para o próximo exemplo. Bom, agora nós temos aqui o número 122 dividido por 2. Lembrando sempre, inicialmente, quantos algarismos vai ter no máximo o nosso... Não é obrigatório, mas no máximo ele vai ter três algarismos, o resultado quociente. Então, aqui a gente tem a ordem das unidades, das dezenas, a segunda ordem, né? E a terceira ordem é a ordem aqui das centenas, dezenas e centenas. Tudo bem? Então, temos aqui uma centena, certo? Duas dezenas. É bom sempre a criança separar isso aí. Duas dezenas e duas unidades. Então, essa quantidade vai precisar ser distribuída. Então, inicialmente, ela precisa distribuir o quê? Uma centena. Observe que uma centena não tem como ficar uma centena para cada criança. Eu não tenho como transformar isso aqui em duas centenas para distribuir uma para cada criança. Então, ela vai perceber que eu não consigo ter uma centena para cada criança, ou seja, eu vou ter aqui zero centena para cada criança, né? Mas, aí, então, foram distribuídas aí quantas centenas? Nenhuma. Não pode ser distribuída nenhuma centena. Subtraindo aqui, a gente fica ainda com uma centena. Só que, agora, eu vou descer aqui duas dezenas. E eu não consigo, como já foi falado com a criança, distribuir essa centena para as duas crianças. Então, eu vou transformar ela em dez dezenas. Então, temos aqui, ó, quatro mais quatro. Teremos aí oito, nove, dez. Então, eu tenho agora dez dezenas, que é uma centena, mais as duas dezenas que fazem parte do problema, que foram exatamente essas aqui que desceram, tá bom? Que desceram, né? Então, temos agora doze dezenas. Quando formos distribuir aí para cada criança, então, ela vai começar a fazer essa distribuição, ela vai perceber que cada criança ficou com quantas aí? Ficou com dois, quatro, seis, né? Então, cada criança ficou aí com seis dezenas. Então, seis dezenas para cada criança. Quantas dezenas foram distribuídas? Ela vai ter que contar no total, doze dezenas. Então, temos aqui doze dezenas. Subtraindo, vamos ficar com zero, certo? Então, agora podemos descer as duas unidades, que é exatamente as duas unidades que sobraram aqui para serem distribuídas. Então, vai ficar uma unidade para a primeira criança, uma unidade para a segunda criança. Então, cada criança ficou aí com uma unidade, sessenta e um, né? Então, quantas unidades foram distribuídas? Duas unidades. Subtraindo aqui, ficamos com zero. Então, zero é exatamente a quantidade de elementos que sobraram aqui, exatamente nenhuma, né? Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a nossa penúltima, nosso penúltimo exemplo. O próximo é o que acaba gerando mais dúvidas. Então, eu deixei por último para a gente trabalhar bem essa ideia, tá bom? Então, eu deixei por último para a gente trabalhar bem essa ideia, tá bom? Então, eu deixei para você pegar bem essa ideia. Então, eu deixei por aí. Então, eu deixei por aí. Obrigado.